O que lhe motivou ou inspirou para que você fosse uma terapêutica? Que eu acredito que é o seu carro-chefe. Eu brinquei aqui que você é atriz, modelo, poeta, mas seu carro-chefe é atuar como terapêutica. Fala um pouquinho o que lhe motivou. Então, foi minha mãe. Minha mãe, durante a gestação da minha irmã, ela tinha muita retenção de líquido nos pés e era muito inchado. Eu não sabia fazer massagem profissional, mas eu dava o meu melhor. Fazia massagem nos pés dela e não ficava com retenção de líquido. Aí ela foi me motivando para eu fazer massagem e daí gostei dessa área e hoje estou nessa área, né? Ou seja, para poder cuidar da sua mãe, para poder estar ali do lado. Através da minha mãe, hoje eu cuido de bastante pessoas. Os benefícios ajudam o fluxo sanguíneo a se movimentar. Dores de lombar, aquelas dores na coluna, principalmente. E também existe tratamento de ventosa terapia para corrigir a nossa coluna. E ajuda principalmente a relaxar. Ou seja, relaxar, correção da postura. Isso. Melhora o fluxo sanguíneo. E outro válido benefício, que é estresse, depressão, ansiedade. Tudo com a ventosa terapia. Com a ventosa terapia. E eu sei que é... Não sei se a Jenny vai perguntar sobre isso, mas eu vou me antecipar. Eu vi criança fazendo. A sua pergunta tem relação a isso? Faz aí. Se tem alguma faixa etária para obter. A faixa etária? É. Só não pode gestante. É nessa parte que minha mãe chora, porque minha mãe ama minha ventosa terapia. Mas gestante é arriscado, por causa de aborto. É mesmo? Que doido. Então, existe criança que faz com a pressão menor. Não é a pressão igual de adulto. A gente faz a ventosa na criança, principalmente aquelas pessoas que têm asma. Criança que tem asma. Eu faço esse tratamento com várias crianças. E até hoje o tratamento deu super certo. Tem até criança que se curou na asma. Melhorou bastante. Não foi 100%, mas foi 80%.